Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então a vida é missão, o amor é missão, e então nós somos missão, missão local. Chegamos ao oitavo dia da novena missionária, refletimos hoje que diante da pandemia as igrejas na Amazônia se tornaram os espaços mais procurados pelas famílias em situação de vulnerabilidade. As Pontifícias Obras Missionárias e a Rede Eclesial Pan-Amazônica realizaram a campanha A Amazônia Precisa de Você, com o objetivo de socorrer as necessidades dos povos amazônicos. Vamos assistir como foi esse trabalho. Estamos no município de Itapecurumirim, que é um município cortado por duas rodovias federais e duas estradas de ferro, entre elas a estrada de ferro Carajás. Pertente à diocese de Coruatá, no Maranhão, é a paróquia de Nossa Senhora das Dois. Na verdade, a pandemia contribuiu muito para a fome, para o aumento da fome. Com a supressão de algumas oportunidades de ganho que as pessoas tinham, foi tudo reduzido. O aposentado que recebe seu dinheirinho não é para si, é muitas vezes para sustentar três, quatro filhos, a família de seus filhos, que não tem. A pessoa que tem mais condições é um aposentado, porque tem dinheiro garantido. O auxílio emergencial não dá nem para comer uma semana, alguns dias somente. Uma outra questão, quais os trabalhos que a gente realiza nessas comunidades, sabendo que são comunidades de trabalhadores e comunidades quilombolas específicas. Então, a gente tem esse trabalho de acompanhamento nas comunidades, através da presença, da permanência na comunidade, um dia, dois dias, conforme necessitar. A formação, investimos na formação cristã, a formação em todos os sentidos, né? É a iniciação cristã de adultos, porque é muito fraca aqui na região essa questão. As pessoas são somente batizadas e pronto. É uma região mesmo de missão aqui. Então, a formação bíblica, política, ambiental. A gente diz que aqui nessa região a gente tem que ter uma pastoral da solidariedade, através da presença, do apoio. É muito mais disso do que simplesmente estar fazendo muitas coisas. Essa solidariedade é na hora das mortes, na hora que as pessoas são assassinadas, na hora do sofrimento, na hora dos problemas das famílias. A campanha Amazônia Precisa de Você chegou até a nós aqui, né? A Diocese recebeu 200 cestos. E dessas 200 cestos, nós recebemos para 30 cestos, porque são 12 municípios. Foi distribuído um pouco para cada um. E nós conseguimos formar 39 cestos com o recurso. Nós conseguimos comprar mais barato, etc. E distribuímos essas cestas em 7 comunidades quilombolas. Um pouquinho em cada uma, claro. Eles ficaram super agradecidos até hoje. Felizes por aquele pouco, que para eles com Deus é muito. Se der para comer 2 dias, 3 dias, já é uma alegria grande. Tchau. 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 Tchau.